E aí galera, tudo beleza? Fazendo mais um vídeo aqui, um churrasco aqui que os meninos estão fazendo aqui, ali está o dono do churrasco ali. Fala galerinha, bom dia Rural Vlog aí, mais um vídeo para vocês, meus amigos, tipo nós estamos aqui fazendo, um churrasco familiar, nós chamamos o nosso amigo Jonas, nosso amigo familiar também, que Deus continue abençando a sua vida, estamos aqui, mais uma vitória que Deus tem nos dado, estamos aqui comemorando, graças a Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, Deus é bom demais. Se inscreva no canal galerinha, não se esqueça de se inscrever, para nos ajudar, ó glória, beleza? Beleza? Esquece no canal aí, viu? De onde? Isso, beleza? Aqui é o meu amigo aqui do 1 aqui, ó, muito amigão da hora, fazendo aquele churrasquinho gostoso aqui, ali é outro ali, ó, está comendo uma carninha ali, ó, outra belezura, ali a galera, todas as mães ali, ó, lá dá no joinha lá, que legal, ó, só o dia das mães, só a felicidade. Olha aqui, ó, a carninha aqui da hora, meu amiguinho aqui, o Gera, o Gera Lima aqui, meu patrão, aqui é o rei da presidência da Associação da Carne aqui, Ah, essa foi boa, viu? Você fez o rei da casa, né? Agora fica a famosa, viu?